Uma dúvida aqui, por que não se pode pagar parcelado a gasolina? Sempre tive essa dúvida. Porque não pode? É. E não vale a pena pro dono, porque o lucro é muito pequeno, pô, da gasolina. Quem trabalha certo, o lucro é muito pequeno. Então não dá pra você parcelar. Quando você parcela a maquininha, já vai gerar custo e escambau. Entendi. Quer dizer, é bom até a gente matar esse preconceito. Muita gente fala assim, o cara do posto é bilionário, todo mundo acha. Não, ei, irmão, eu sei o que é pegar uma segunda-feira de conta pra pagar de um posto de gasolina. Me fala, me fala, me fala. Sorte que eu trabalhei aqui na Reduc, depois eu fui trabalhar num outro posto, em Mauá. E lá eu passei 12 anos só nesse posto. E eu tive sorte em Mauá, mas eu trabalhava no melhor posto de Mauá. O dono chama Roberto, outro posto Roberto. E, cara, um sujeito extremamente sistemático, mas ele tinha a melhor gasolina e a mais cara de Mauá. Então quem queria vai ser direita, vai ser lá. Então todo mundo trabalhava com essa tranquilo, porque a gasolina era muito boa, realmente muito boa. Então eu sei como é que se trabalha correto. Tá. Mas o resto é polverizado de gasolina em tudo quanto é louco. Eu queria saber, porque eu não sei o que é uma gasolina boa, de verdade, eu não sei. E isso? Eu não sei. Eu vou falar como é o meu hábito de consumo de gasolina. Tá. Pera aí, Marcão, antes você me interrompa com piadinha. Chega de piadinha. Não, é uma dúvida séria. Isso daqui é um trabalho sério. Muita piadinha, o público vai embora. É. Eu abasteço assim, bicho. É na necessidade. Talvez eu tenha um privilégio. Eu vou explicar. Eu tô andando no meu carro. Fudeu, apareceu o amarelo, maluquinho, que entrou na reserva, é o primeiro que aparece. Eu não fico olhando, aqui tá 2,30, eu vou dar uma volta agora, 2,42. Fala, maluco, é 12 centavos, foda-se. Isso é um privilégio. Porque a maioria das pessoas, mano, faz a conta e tal. O meu padrasto, eu me lembro do meu padrasto, maluco, ficava na reserva, ele atravessava até Interlagos pra abastecer no poço dele. Tem isso, velho faz isso. Tem. Velho faz isso. E é o correto. Aí, tá vendo? Velho sempre tá correto. Por que que é correto? É o correto porque se ele abastece nesse poço, ele sabe o padrão do combustível, porque nunca deu problema pra ele. Então, por isso que ele abastece nesse poço, porque nunca deu problema pra ele. No dia que ele abastecer em outro poço, que der problema, ele sabe que ele vai ter que arcar com uma bomba de gasolina, com a limpeza dos bicos, com tudo, porque ninguém vai pagar. O custo é todo dele. O prejuízo é todo dele. Como é que eu sei que a gasolina é boa? Quando acontece isso, quando você segue um padrão, você abaixou num poço, o poço foi bom, continue. Mas como é que eu sei? O motor, ele faz uma engasgada, o carro... Não, quando a gasolina é boa, ele anda. Não dá problema. Se a gasolina é boa, ele vai dar, não tem problema, entendeu? Entendi. Mas se ela for ruim, ele vai dar problema. Que problema que dá? Até pras pessoas saberem. Engasga, o carro não pega, queima bomba de combustível, muito. Entendi. Dependendo do que é formulada a gasolina ali, no miolo, porque nem álcool, antigamente o povo botava álcool. Ah, tem mais álcool que gasolina. Porque o percentual existe. Na gasolina, seja ela comum, aditivada, pódium. O que a gasolina foi, ela tem um percentual de álcool lá. Tem. De 20% a 24%. Ela vai ter isso aí, esse padrão lá, hein? Agora tem... O que tem que ter? Antigamente, não. Antigamente era muita... O pessoal jogava muito álcool. Só que hoje o álcool tá caro também, ninguém mais põe álcool. Entendi. O pessoal misturava mais. Isso. E na época também não tinha nem carro... Não era nem carro flex. Sim, sim. Mas a minha dúvida é... Você falou assim, porra, a gasolina... Hoje a gente tá vivendo uma polêmica da gasolina, tá R$8 e tal, absurdo. Governo, caralho. E SMS, e veia, começa a vir uma roda-viva, de repente. Então, Bolsonaro... Tá meio chato isso. Me explica... Você que é um cara que, pelo que eu entendi, além de frentista, você fez outras funções. Porra, me explica. É muito legal bater esse papo. Tudo bem que você não é o dono do posto. Mas eu acho que você sabe a função do dono do posto. Como que é que funciona assim? Como é que ele compra? O valor que entra? Qual o lucro? Porque eu tenho um achismo que dono de posto é rico. Eu tenho esse achismo. Porque se me vê no... Eu me achava. Por onde anda? Você lembra do... O nome do cara lá, o Milton Neves faz? Por onde anda? Por onde anda? Jogador, o zagueiro, abriu três postos de gasolina e encara a macia e dá certo. Fala, maluco. O cara ficou milionário e abriu postos de gasolina. Todo ex-jogador abriu postos de gasolina. É um achismo que dono de posto é rico? Tem, tem. Tem uma lenda, né? É uma lenda, mas ele ganha dinheiro. Mas, meu irmão, é suado. Não é tão simples assim, não. É que você é dono de bar, né? Depende do seu bar. É, mas não é estudo também, não. De assim dizer assim, nossa, ficou milionário. Pega quantas redes de postos tem em São Paulo, rede grande. Ah, não vou saber. Não é tantas, não. Senão tinha um monte de gente com um monte de postos. Agora, quer ver um negócio que é bom? Lavar dinheiro. Aí, ó. Lavar dinheiro, né? A lavagem. Aí é bom, né? Cocaína. Porra, que é dinheiro? O cara bota um posto lá, meu irmão. E lá. Como é que vai dizer? Quem sabe quanto que vendeu? E como é que se lava dinheiro em postos de gasolina? Eu não sei, não. Essa pergunta valeria muito dinheiro. Reza a lenda aí. Reza a lenda. Não, mas tem... Dizem, né? Dizem. É, se você tem aquele posto bandeira branca... Tá, mas assim, é... Quer dizer, o lucro do cara, então, ele é muito pequenininho, né? É. Por isso que ele cobra... Então, você tem que vender bem. Você tem que fazer o teu posto girar. E aí, tu tem o teu concorrente que, às vezes, tira um pouco mais, diminui o lucro dele, mas quer vender no volume. Entendi. Entendeu? Você tem meta? Aí, tem o outro. Tinha, tinha meta. O frentista, ele é um vendedor, né? Ele vende óleo. O frentista, ele vende aditivo pro carro. Ele vende palheta. Vendia extintor na época que tinha. Então, tudo isso aí era o adicional do... E você ganha mais por isso? Se você vendeu hoje uma palheta... Você ganha comissão em cima de tudo que você vende. Por isso que eles oferecem. Quer uma pódio? Quer uma... Pronto, ó. Dependendo da empresa... Eu acho que a Shell faz isso. Nunca trabalhei na Shell, mas a Shell faz isso. Você ganha em cima da venda da gasolina aditivada. Então, pode olhar com muitas vezes. Não, você não quer aditivada? Não. Acabou a diferença da gasolina normal pra gasolina aditivada. Ela tem aditivo. Então, um aditivo só isso. É isso. Eu nunca pôr gasolina aditivada no meu carro. Nunca pôr aditivo. Essa é a Thumb. Temos uma Thumb. Eu nunca coloquei gasolina aditiva. Pronto, tá? Achamos a Thumb. Porra, essa é muito boa. Não vai dar pena. É a mesma merda. Cara, tem um aditivo lá. E aí vai Deus saber se vai funcionar no teu carro ou não. Tem lá. Tem. Tem lá. É tipo, caralho. Por exemplo, a gasolina pódium. Gasolina pódium. Gasolina pódium é uma gasolina que tem uma octanagem muito maior que a gasolina comum. Sim. Entendeu? Aí tu vai botar num chevette uma gasolina pódium? É o que eu falo. É a mesma coisa do cara comprar um whisky. Sabe o cara que compra um whisky? Aquele Blue Label. Sim. Aí taca Guaraná, água de coco, gelo. Pra quê? Sim. Cagou o sabor. É, então você tem um agarro, aí coloca uma gasolina pódium, coloca num motor top. Entendi. Aí, meu irmão, aí teu carro vai voar. Entendi. Porque o teu motor acompanha a octanagem da gasolina. E lembrando que você não pode passar de 120 por hora também. É, entendi. Então... É desgraçado, aí botar um negócio nisso aí. Pô, cara. Nossa, a gasolina é foda pra carros que chegam a 600 por hora. Tá, mas... Gasolina Toretto. Aonde? É, gasolina Toretto. Aí você vê a propaganda, o cara dirigindo um Fórmula 1 com capacete. Eu falei, irmão, o meu caminhão, a estrada tem buraco, caralho. Eu tenho cadete, cara. Aí você vira aqui à direita e travou. Travou. Qual é São Paulo? Você só fica... Rom, 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 rom. Quer dizer, a conclusão que a gente... É, bonita é uma ali só. É, só rom, rom. A conclusão que a gente chega aqui... Gasolina Toretto se acelerar no farol. Exato. Não abre. Barracha. É pra incentivar. São Paulo não deveria ter além de gasolina normal. Não deveria. Porque você não sair de 30 por hora. Não deveria. Não deveria. Você nem anda em São Paulo. Você fica parado o tempo inteiro. Tem gente que põe gasolina aditivada, o carro diz que tem um desempenho melhor, porque tem... Dependendo do aditivo que vai na gasolina. Tem gente que além da gasolina aditivada, ainda bota aditivo. Sabe aqueles doidos que botam gasolina aditivada e botam mais aditivo? Pra gasolina ficar melhor ainda.